Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em me dar Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Nossa buceta foi pra Toma a serpensa de tapa na cara Toma a serpensa de tapa na bunda Santa na peca vai fácil não desce Se for pra movida tu vai pra suluba Se for pra movida tu vai pra suluba Antes era só um merócio e surra de tubo Ou isso deu problema e tá aí O terror do tubo Eu vou superar que tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye-bye O seu amor foi bye-bye Se for pra movida tu vai pra suluba Toma a serpensa de tapa na cara Toma a serpensa de tapa na bunda Santa na peca vai fácil não desce Se for pra movida tu vai pra suluba E aí E aí E aí E aí E aí